Olá a todos, sou o José Eduardo e hoje vou falar um pouco de modelos de diodos e retificador de meia onda. Então, o conteúdo da aula será o diodo ideal, a junção PN atuando como diodo, o modelo de grandes sinais, o modelo exponencial, o modelo de tensão constante, o modelo de pequenos sinais e os diodos e o retificador de meia onda. Então, o que é um diodo? O diodo é um elemento não linear, essa não linearidade a gente vai justificar depois com a equação do diodo, mas fundamental do circuitos, ele tem dois terminais, sendo um é o anudo, outro é o catudo, e esse triângulo indica o sentido da corrente, que é onde a corrente é permitida fluir. Então, a corrente sempre flui do anudo para o catudo. O diodo ideal, ele é um modelo fundamental para o entendimento do funcionamento de um diodo, porque ele apresenta o diodo de uma forma simplificada, onde basicamente quando a tensão sobre o diodo é menor que zero, o diodo está em polarização reversa, certo? Então, ele não vai conduzir a corrente, funcionando como um circuito aberto. E a polarização direta do diodo, que é quando o V é maior que zero. E aqui o diodo funciona como um curto-circuito, e no rodor ideal, então, não terá tensão, e fluirá uma corrente infinita sobre ele. A junção PN atuando como um diodo funciona basicamente da mesma forma do diodo ideal, com as polarizações, então, a polarização direta, quando a tensão sobre o diodo é maior que zero, e a polarização reversa, quando o diodo é menor que zero. Porém, aqui, como na junção PN, que estou considerando que já foi estudada, existe uma barreira potencial formada na região de depressão da junção, que ela precisa ser rompida para que comece a fluir corrente na junção. Então, quando a tensão sobre o diodo for maior, que é essa barreira de potencial aqui, simplificando, a maioria dos diodos é 0,7, ele tem o comportamento aqui na corrente mais exponencial. Logo, aquela relação vista anteriormente de corrente por tensão no diodo podem ser escritos por essas equações, justificando também a comportação não linear do diodo pela presença do exponencial nas equações, onde IS é a corrente de saturação, e VT é a tensão terminal do diodo, e V é a tensão sobre o diodo. Isso pode ser dado pelo exercício calculado manualmente através de equações vistas no capítulo de Física dos Semicondutores. Em relação à polarização reversa, podemos verificar que a corrente no diodo é basicamente a corrente de saturação na direção contrária. O modelo exponencial é o modelo que melhor representa o comportamento de um diodo, mas tem seu uso um pouco dificultado, por se tratar de uma equação não linear, e sua resolução ser um pouco complexa. O modelo de tensão constante é o modelo mais simples para análise de diodos, e para uma análise mais rápida, pois ele considera o diodo como uma fonte CC de tensão constante, equivalente à barreira de potencial, que geralmente é 0,7 em diodos de silício, apresentando aqui no gráfico a sua polarização reversa e direta, como visto anteriormente. Então, quando a tensão sobre o diodo é maior que 0,7, a corrente começa a fluir por ele. O modelo de pequenos sinais é empregado quando há pequenas mudanças na tensão do circuito, aqui, por exemplo, adicionando uma fonte de tensão constante, insere com a tensão senoidal aqui sobre o circuito, e como é uma tensão muito pequena, é possível modelar o diodo de forma que podamos representá-lo como uma resistência com variação linear. Então, isso facilita bastante a análise do circuito, e nós chamamos essa resistência aqui de incremental. exemplificando uma aplicação no diodo, que seria a ratificadora de meia onda, aqui temos um bem simples, onde a saída é a tensão sobre o resistor, e a entrada é uma fonte de tensão senoidal, e, como sabíamos, quando a tensão no diodo é menor do que a sua barreira potencial, o diodo não vai conduzir de corrente, logo, a tensão vai ser igual a 0, e quando a tensão senoidal for maior que a barreira de potencial do diodo, vai conduzir, e essa tensão de saída vai ser maior que 0. Exemplificando no gráfico, aqui a tensão de saída da ponta senoidal é maior que 0, e quando é maior que a barreira de potencial do diodo, ele conduz corrente, produzindo uma tensão sobre aquele resistor, e quando a tensão for menor que 0, e menor que a barreira de potencial do diodo, não vai conduzir nada, sendo a tensão de saída igual a 0. E isso se repete infinitivamente. Dando um exemplo agora de radicador de meia-onda, um cálculos, temos aqui o simples, que eu apresentei anteriormente, e nesse exercício, vamos demonstrar para o semiciclo o qual diodo conduz, ou seja, na case em que a tensão Vs é maior que a tensão Vd, que é a barreira de potencial do diodo, a condução começa no ângulo θ, igual ao ar cosseno de Vd sobre Vs, e termina em π menos θ, com o ângulo total de condução π menos 2θ. E vamos fazer o cálculo de valores numéricos, considerando Vs 12 volts, R100 ohms e a tensão VdO do diodo é 0,7. Aplicando Ltk no circuito, vemos que V0 é igual a Vs menos VtO. Podemos concluir isso, pois as tensões que chegam aqui nesse nó, que vamos considerar, é Vs menos Vd, que é igual a VdO, que é a tensão de saída. E a tensão fornecida pela fonte, vamos considerar Vs, o valor de pico, multiplicando seno de ωt. Então, isso vai variar no tempo. E aqui plotamos um gráfico do comportamento do circuito. Podemos notar que a condução no diodo, que é esse ciclo aqui, termina em π menos essa diferença θ aqui, certo? E como está escrito aqui, então π menos essa valor θ, é quando termina a condição no diodo. E para a condução total, vamos considerar aqui, então, π menos esse valor de θ, subtrai também esse valor de θ. Assim, demonstramos que a condição total, que é um exemplo como o exercício nos pediu, é π menos 2θ, e também aqui da imagem, podemos considerar que essa tensão Vd₀ vai ser a Vs, que é o valor de pico aqui, presente na equação da fonte senoidal, multiplicando o seno de θ. por que θ? Por que θ? no valor de Vd₀, aqui no tempo, já estamos variando aqui, estamos nessa diferença θ. Logo, chegamos à equação, que a tensão no diodo é igual a Vs senθ. é igual a Vd₀, isolando isso, passando Vs para a esquerda, tem o senθ igual a Vd₀, dividido por Vs, e θ igual a arco seno desse valor. Pergunta mais uma equação que o exercício solicitou. Agora, para obter os valores numéricos, é só substituir o que o exercício nos deu, de informações numéricas, então, consideramos a fonte seno de 12V, o valor de pico, e como é Rms, precisamos multiplicar pela raiz de 2, e chegamos a esse valor de tensão, de pico, então, substituindo tudo isso em θ, sabendo que Vd₀ é igual a 0,7, chegamos a que θ é 2,4 graus, e como a condução total do diodo é π-2θ, consideramos os π como 180 graus, certo? E duas vezes o valor de θ que temos anteriormente, logo, temos que o ângulo de condução total do diodo é 175 graus. E aí E aí E aí